Eu fiz a inauguração do primeiro telefone público a cartão em Curitiba Minha nossa, aonde? Foi ali do lado da catedral Ali foi o primeiro telefone público a cartão Sabe a Galeria Julio Moreira? Sim Sai do lado da ordem, você sabe que você tá do lado da catedral? Sim, do lado da catedral Eu não sabia que ele tinha sido o primeiro Ali, o primeiro telefone público a cartão Putz, então você tem mais idade do que você tá falando Ele tá enganando nós Eu sou um tutão camom Cara, que legal, que legal isso Muita coisa, cara Os parques, eu fiz a inauguração de todos Jardim Botânico, Universidade Na Universidade Livre do Meio Ambiente Tinha um oceanógrafo, era o mais conhecido do mundo Que era o Jacques Cousteau Sim, lembro do Jacques Cousteau Ele veio pra inauguração da Universidade Livre do Meio Ambiente O Gustão é uma lenda, né? Isso praticamente é a Bala Zequinha O que do Bala Zequinha? Essa é boa Fizemos muitas coisas Ó, o Nedwin perguntou aqui Qual a câmera que você prefere hoje em dia pra trabalhar Ah, cara Eu prefiro as camcordas das XD-CAM, né? XD-CAM é... Em termos de... Essas... Handcams aí Os aqui E botãozinho E... Menuzinho E disquinho Cara, eu sou velho O negócio é a câmera grande no ombro O cara tá trabalhando hoje em dia com uma NXR, cara 4K da Sony 4K, cara Substituta da NX5 Aí ele olha pra mim e diz Essa câmera é muito leve, cara É muito... Eu tenho que falar Ah, você lasca, rapá É, cara Pega um tijolo Eu sou velho, né? Cara, o negócio é a câmera grande no ombro Você tem o corpo inteiro pra sustentar Você pode sair correndo Não, e o apoio no ombro Vamos falar a verdade Quem já operou câmera no ombro Sabe a diferença Que é você operar uma câmera aqui No ombro Sustentando Do que uma câmera aqui, ó Do que uma câmera aqui Que você segura Ou torto aqui, né? Você fica dois minutos aqui, cara Você já tá aqui, ó Tremendo Você não tem sustentação Se você for andar Ela vai mexer É verdade A câmera no ombro aqui, ó Pode correr com a câmera Porque ela tá no ombro Então, eu prefiro Concordo com você Em certo ponto, eu concordo com você Prefiro, claro Hoje em dia, a praticidade Do mais moderno E outro, cara Você tem tudo na mão aqui, ó Na mão Eu sei exatamente Tudo que ela tem aqui, ó Então, eu já vou Mexendo em tudo Foco, zoom Beats, back Tudo na mão Se quiser botar barco Se quiser botar ganho Se quiser Tudo na mão Não precisa nem olhar E o problema desse tipo de câmera É menuzinho Disquinho E o detalhe A telinha LCD nunca é fiel Não, é fiel Tem que usar o Hill Fighter Tem que usar o Hill Fighter Tchau E a segura Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma